E aí, pessoal! Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Ei, Júpiter! Vem brincar com a gente! E se o Papai Noel não trouxer nada pra mim só porque eu não escrevi uma carta pra ele? Já sei! Eu posso escrever pra você! Sério? Nossa, Luna, obrigado! Que bom! Escreve assim... Hum... Querido Papai Noel, eu me comportei muito bem esse ano. Eu só contei uma mentira. Não, quer dizer, duas. Acho que não precisa de tantos detalhes. Tá, então escreve... É, escreve... Pensa bem! Você sabe o quanto vai demorar até o próximo Natal? É! E a melhor parte do Natal são os presentes! É! Com certeza! Eu adoro presentes! Eu não acho! Presentes são legais e tudo! Mas a melhor parte é a festa! É encontrar todo mundo! Pai, eu amo! Tá, então eu vou querer... Uma bola de futebol! E o que mais? Você não vai pedir só isso, né? Hum... Um skate! Eu sempre quis ter um skate! Acho que agora já tá bom, né? Ah, e também um videogame, vai! Tá! E um videogame! Agora vamos mandar a carta! Como será que ele faz pra entregar todos os presentes em uma noite? Ah, é que ele tem os elfos pra ajudar! Elfos? Não! Os ajudantes são duendes ou gnomos! Mas qual é a diferença entre duendes e gnomos mesmo? Acho que os duendes são verdes! Bom, como esse ano eu vou ver o Papai Noel, aí eu posso contar pra vocês depois! Sério? Como? Eu já planejei tudo! Eu vou deixar um lanche pra ele e vou ficar esperando acordado na sala! Ele não vai resistir ao bolo de nozes da minha mãe! Aí, quando ele estiver comendo... Ahá! Boa ideia, Igor! Vou fazer a mesma coisa! Isso! Eu também! É! Aí vai a minha cartinha, Papai Noel! Pera, pera, pera! Será que vai dar tempo da carta chegar? Xiii! É mesmo! Acho que não vai mais dar tempo! Não? E agora? Já sei! Vamos fazer de conta que a gente era ajudante do Papai Noel pra encontrar ele e entregar a cartinha do Júpiter! Legal! Que legal! Eu sempre quis brincar de faz de conta com você, Luna! Somos renas! Na verdade, eu sou rena! E vocês? Eu sou o Papai Noel! Quer dizer, Mamãe Noel! E nós somos os ajudantes! Mas a gente não é verde! Isso mesmo! Que legal! Peraí! O Cláudio fala? Falo sim! Mas só não faz de conta! Legal! Ei, gente! Venham ver o trenó! Legal! Acho que tá faltando uma rena nesse trenó! Mas será que eu vou conseguir voar? Claro que vai, Cláudio! Você é uma rena mágica! Você acha mesmo, Luna? É sim! Polo Norte! Aí vamos nós! Pera! Mas ainda tem mais! Sim, no Discovery Kids!